E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Tudo beleza? Tudo beleza? Vocês estão tudo bem aí, galerinha? Não. Ah, 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 é isso aí, galera, olha só, domingão e nós estamos aqui, ó, ó. Não me diga! Pra fazer uma farm, porém, rapaziada, como eu já falei pra vocês, essa semana tá pesada pra mim, vocês vão me desculpar aí, tá? Pra quem não sabe, eu tô trocando de trabalho, beleza? Então, eu tô trabalhando em dois trabalhos essa semana pra cumprir o aviso em um e pra poder ir começando no outro. Então, galera, tá tenso o negócio. Por isso, o vídeo de hoje vai ser mais curto, galera, porém, não menos importante, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o que nós temos aqui, ó, um separador de itens. Uhum, 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 exatamente. E nós vamos fazer o separador porque é o seguinte, ele tem uma maneira de você fazer ele aqui, dá pra você fazer esse modelinho aqui, por exemplo, ó, esse daqui, tá? E replicar ele um monte de vezes, beleza? Ele vai funcionar, porém, você não pode deixar encher os baús, porque se encher os baús, ele vai travar, vai acionar o outro funil e vai bagunçar todo o seu sistema. O que acontece é que eu vou ensinar esse daqui, ó, que você vai intercalando, tá? Você vai fazendo um daquele ali e vai fazendo um desse daqui. E aí, o seu sistema nunca vai quebrar, galera, nunca. E você pode fazer o tamanho que você quiser. Aham, 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 exatamente isso daí. Então, pra começar, a gente coloca aqui, ó, três baús de altura, tá? Você pode fazer com os baús assim também, galera, ó, opa, opa. E vai funcionar, beleza? Não tem problema nenhum. Mas eu prefiro fazer daquele jeitinho ali, que fica uma escadinha pra eu subir e precisar mexer alguma coisa. Então a gente vai começar colocando os baús assim, tá? Você pode colocar mais baú lá pra baixo também, sem problema, tá? O negócio é que tem que ser assim na parte de cima, tá? Pode colocar 20 mil baú lá pra baixo, não tem problema nenhum. Só fica ligeiro com o lag aí, tá? Então a gente vai colocar aqui três baús e os funis virados nos baús. Beleza, beleza, beleza? Então tá, galera, o que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai colocar um bloco aqui atrás do baú, tá? E nesse bloco, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um comparador. Nós vamos colocar aqui, rapaziada, ó, um funil virado no comparador, tá? Ó, ele tem que estar virado no comparador, beleza? Aí agora a gente vai fazer uma figura bem legalzinha, que é assim, ó. A gente faz aqui. Lembrando, rapaziada, esse separador aqui, ele é pro vanilla, tá? Nos mods eles têm outros tipos muito mais fáceis de fazer. Então, ó, o que acontece aqui? Aqui a gente vai colocar o comparador mirado nesse bloco, tá? Vai colocar esse bloco aqui, a gente vai colocar uma redstone aqui em cima e uma redstone aqui em cima. Aqui nós vamos colocar um repetidor virado pra lá, tá vendo? E aqui uma tocha. Galera, é isso, tá pronto. Vocês não estão entendendo, tá pronto. Beleza? Já tá pronto o separador aqui. Mas agora eu quero fazer com vocês o separador pra gente poder aumentar, ficar grandão, tá? Então o que nós vamos fazer? Essa parte aqui, ó, ela é meio parecida, tá? Então a gente pode copiar essa parte aqui, beleza? Ela é meio parecida. A diferença é que nós vamos colocar aqui a tocha, obviamente. Só que aqui nós vamos colocar redstone, galera, tá? Aqui nós vamos colocar redstone. E aqui nós vamos colocar um repetidor, beleza? E aqui nós vamos aumentar aqui, ó, um, dois, três. Tá? A gente coloca um bloco aqui, tá? Estão entendendo aí? Viu só como é que é o negócio? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Lógico, a gente tem que colocar os baús. Tem que colocar os baús, bó. Colocar os baús. Beleza, rapaziada. Colocamos os baús, vamos colocar os funil. Plá, plá, plá. Tá? Aqui nós vamos colocar o repetidor. Ou, perdão, o comparador. E aqui nós vamos colocar o funil virado no comparador. Beleza? Beleza, bola. Então, essa outra parte aqui já tá feita. A gente tem que alternar, ó. Em pod redstone e repetidor. Por quê? Porque se a gente deixa redstone aqui, ele vai funcionar também. Só que o que vai acontecer? Ele vai ativar essa tocha aqui. Porque essa tocha tá ligada. Ela vai impedir o... Ela tá energizando esse bloco. E ela vai impedir de sair item do funil, tá? E nesse caso aqui, não. Nesse caso, quando a tocha apagar, na verdade, ela vai liberar. Beleza? E quando a tocha estiver acesa, ela vai bloquear. De passar os itens no funil, tá? Aqui, galera, é o seguinte. Nós vamos colocar a pózinha de redstone aqui em cima. Tá vendo aqui? Ih, bola. Mas juntou aqui. Pois é, galera. Não tem problema. É só você colocar um bloco em cima dessa redstone aqui. Tá beleza? E aí, ó. Nós vamos fazer só um teste aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Quer ver pra vocês? Vou colocar aqui, ó. Um baúzinho. Não. É... Nessa linha aqui mesmo. Vou colocar aqui um baú. Aí a gente vai fazer o funil passar aqui. Por quê? Porque... Da onde estiver vindo os nossos itens que a gente quer filtrar, tá? Esse bagulho tem que estar pra baixo. Ou você faz um elevador de itens aí. E tal. Beleza? Então vamos supor que o nosso item tá vindo daqui, ó. Uhum. Isso. 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 Tá vindo daqui os itens. Beleza? O que você vai precisar também, galera? Vocês vão precisar de uma bigorna e renomear os gravetos. Tá? Pode ser outro item, mas eu sempre uso graveto. Tá? Beleza? Com o nome de filtro. Aí a gente vai vir nesse filtro aqui, tá? Ou nesse funil aqui, por exemplo. E nós vamos colocar um pack de pólvora. E aí nós vamos colocar aqui, ó. Um, dois, três. Tá vendo? É quatro. Tem que ser quatro. Tá? Beleza? Tá? Beleza, galera? Quatro. Se eu não me engano, quando chegar em seis pólvora aqui, ele vai parar de passar pro baú. Só esperar aqui. Maravilha, galera. Maravilha. Em seis ele já parou. Aí, ó. Agora, nesse daqui, a gente vai colocar o outro item, tá? Eu tô usando o exemplo aqui da pólvora e do osso, mas você pode colocar o que você quiser. Aqui, ó. Tá vendo que ele tá travado ainda? Por quê? Deixa eu explicar aqui pra vocês. Porque, olha só. A redstone, ela não chegou aqui ainda, tá vendo? E a gente tem que fazer ela ativar todo esse sisteminha aqui pra ela apagar a tocha pra tocha desbloquear o funil aqui embaixo. Certo? Então, o que a gente faz? A gente vai vir aqui e vai colocar um, dois, três, quatro, cinco, tá? A quantidade aqui, ela vai ser maior, ó. Vai ficar em 48. Beleza? Mas não tem problema. O seu filtro já tá funcionando, galera. Olha aqui, ó. Tá aqui as pólvora e tá aqui os osso. Mas, bola, como é que a gente vai fazer isso daí? Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos colocar todos esses itens aqui, ó. A gente não pode colocar os filtros, tá, galera? Lembrando que você tem que renomear o graveto, a filtro, porque nenhum outro item tem o nome de filtro, tá? Se você colocar um graveto com o nome de filtro aqui, vai bugar o seu sistema. Então, pega um item aí, o graveto, qualquer outro item, carne podre, também pode ser tudo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar stick, um pack de osso, um pack de pólvora e todos esses itens aqui. Vamos colocar tudo aqui. Aí, ó, você vê que tá passando o item lá. Só que o item não corresponde, tá vendo, ó? Tá caindo direto aqui no baúzinho, que é o stick. Como ele não corresponde, ele não ativou, ele não caiu nenhum desses funil. Não ativa o sistema pra apagar a tocha pra liberar o funil, tá vendo? Aí, ó, vamos esperar um pouquinho aqui, ó lá, apagou, apagou aquela tocha ali. Significa que tá caindo a pólvora aqui, ó, tá vendo? Tá liberando a pólvora lá, tá vindo pólvora, ele tá liberando o item aqui. Então, a tocha tá apagada, significa que tá entrando pólvora aqui, tá vendo? Beleza, acendeu, acabou a pólvora, tá vendo? Acendeu, acabou a pólvora dele ali, tá? E agora o que que tá indo pro, ó lá, agora tá indo a cenoura. Então, tá tudo apagado, galera. Rapaziada, esse bioma aqui, só na misericórdia, na chuva, hein? Tá maluco. Então, olha aqui, ó, tá vendo? O osso e a pólvora ficaram nos baús, tá? Pro baú aqui, só veio os itens que a gente tava usando lá. Que a gente tava usando lá. Pra esse baú veio os itens que a gente jogou nele aqui, tá vendo? Aqui tá caindo o osso ainda. Ah, tá, eu tava olhando e falei, é que estranho. Aí, ó, tá vendo? Tá caindo os osso pra cá, tá apagada a tocha ali. E bola, fala pra mim, qual que é a distância que a gente pode fazer esse separador de item? Rapaziada, vocês podem fazer até onde carregar suas chunks. É isso mesmo, cara. Até onde carregar suas chunks dá pra você fazer, tá? Então aqui, ó, plup, 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 ficou pronto o bagulho. Geralmente eu deixo na farm de mob. Cadê a farm de mob? Onde é que tá? Ó, dá pra vocês verem que esse aqui é o nosso mapa de teste. Eu uso até teste pro meu jogo, pro jogo lá. Então ali, ó, a farm de mob que a gente fez aqui. Vocês lembram dessa farm aqui? Se não lembra, vai lá, rapaziada. O que é isso aqui? Ah, tá, é pra eu pegar no schematic lá, a quantidade de... Tá vendo esse depósito aqui, ó? Dá pra gente fazer nele aqui todinho, entendeu? Então, ó, vamos voltar lá. Então, galera, ó, o que que eu, tá? Eu, eu, eu bola. Eu, ó. Geralmente faço aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. É, na verdade, eu faço no chão mesmo. Eu faço assim, ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu faço nos meus mapas, tá? Eu coloco aqui o nosso dropper. Dropper, 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 tá? E eu faço aquele ejetorzinho lá, que a gente sempre faz nos bagulho. Sabe o ejetorzinho lá? Por quê? Porque em vez de ficar guardando os itens porcaria que nós não vamos usar, ele simplesmente joga fora. Joga fora os itens. Joga fora. Isso aqui, ó, a gente precisa de dois aqui. Maravilha. Aí a gente vai colocar aqui, ó. É, comparador, comparador. Ativa ele. Repetidor. Redstone, redstone. Aqui no bichinho aqui. E ali dentro a gente coloca lava, tá? Ah, é bola. Mas daí como é que você faz? Esse baú aqui, esse funil tá virado pra baixo. A gente só... In, in, in. A gente conecta aqui nos funil, tá vendo? Aí a gente... Vamos colocar aqui só um pouquinho de coisa. Deixa eu pegar aqui. Ah, eu vou pegar esses bagulho aqui mesmo. Só pra vocês verem. Vou colocar meio pack. Não, filtro não. Vou colocar meio pack de cada aqui. Pra vocês verem. Então vamos colocar esse aqui que vai separar. Esse que vai jogar. Esse vai separar. Esse vai jogar. Tá bom? Olha lá, tá separando, né? Bonitinho. Apagou a tocha. Tá entrando o nosso funil aqui. Tá entrando as pólvora aqui. Entrou os vidros. Olha lá. Ah, pulou os osso na frente. Não tem problema não. Geralmente, galera, vai estar debaixo da farm. Então não vai acumular tanto item aí, tá? Vai sempre estar passando. Não acumula. Eu uso nas minhas farms aqui. E vai tudo. Olha lá, ó. Começou a passar os itens, tá vendo? Tá aí nos vidros lá. Que no caso poderia ser carne podre. Ou poderia ser qualquer outra coisa. Beleza? Então, rapaziada. É um vídeo rapidinho aí. Só pra gente não deixar vocês na mão aí. Tá, galera? Ui. Vai pra cá. E é isso, rapaziada. Acompanha a gente na nossa série aí, ó. De caçadores de cofres aí. Que tá top, top, galera. E galera, obrigado pelo povo que tá chegando aí. Ó. Compartilha esse vídeo. Deixa o like. Comenta aí qualquer coisa, qualquer dúvida, tá? Eu tô procurando fazer todas as farms de domingo Vanilla, tá? Eu ainda... Pode ser que eu faça alguma farm do mod aí. Mas as farms do Vanilla eu tô dando prioridade aqui. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like, comenta, compartilha. Avisse o seu amigo lá que tem um maluco fazendo um vídeo aí. Uma série de um mod muito louco de Minecraft. E bora lá. Aquele abraço, rapaziada. E tchau. Até amanhã, meu povo.